Na manhã desta sexta-feira, 16, no estacionamento do Parque de Exposições de Piuí, foi lançada a segunda fase da Operação Campo Seguro, com apoio da aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais. Capitão Marinho, comandante da Polícia Militar de Piuí, falou sobre a Operação Campo Seguro. O objetivo dessa operação é trazer segurança ao homem do campo, o trabalhador, o produtor rural, que aqui é o agronegócio, é a força motriz aqui da nossa região. Então nós estamos preocupados com isso, estamos aí trazendo esforços aí de fora, também recrudescimento aqui do nosso efetivo com o pessoal local aqui nosso, com essa disponibilidade de viaturas aqui para fazer operações na área rural, operações de blitz, justamente prevenindo o quê? Os crimes contra o patrimônio, para trazer realmente a segurança que o homem do campo precisa. E para isso também nós contamos hoje com a presença da aeronave da Polícia Militar, que vai utilizar aí também o poder dissuasório e também por uma questão de doutrinação dos nossos militares também. Porque numa operação real, os nossos militares precisam saber trabalhar em conjunto com a aeronave para otimizar as nossas ações de segurança pública. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar da aeronave, quando a gente vai falar, vai acionar a Polícia Militar, então a gente vai acionar por um endereço, na rua Padre Abel, o número tal, a aeronave, para você localizar, ela é totalmente diferente. É por coordenadas geográficas, ou então também pelo balizamento que a gente faz do homem que está no solo, vai balizar a aeronave que está vendo ela na parte aérea. Então também por questões também de treinamento do nosso pessoal aqui de terra, nós estamos trazendo essa aeronave, essa aeronave ela vem de poços de caudas. Então no caso aí de omísio, de um infrator numa área de mata, porque a aeronave vai ajudar justamente nisso. O local que a gente tem dificuldade de acesso com as viaturas quatro rodas, a aeronave ela tem uma disponibilidade maior, então vamos colocar, se tem um infrator aí, digamos um infrator de maior periculosidade, que vai estar omiseado numa área de mata, ou então uma perseguição longa, com realmente um grande furto que tiver na região, a gente tem essa disponibilidade de chamar essa aeronave lá de poços de caudas, para vir em nosso auxílio aqui, para localizar esse infrator, ou então fazer a perseguição desse veículo que estiver em fuga das nossas viaturas. Aqui em Piuí nós temos duas equipes da Patrulha Rural, então todo dia nós temos patrulhamento rural aqui na cidade, e a nossa patrulha rural atende aqui Piuí e Doresópolis, e uma parte de Capitólio, mas Capitólio também tem a patrulha rural dela. Aproveitar a oportunidade aqui, agradecer o pessoal do Sindicato Rural e os produtores, que estão sempre cooperando com a gente, passando informações, dando a disponibilidade também deles, para a gente possa fazer um serviço de excelência aí para eles. O Major Daniel Ladeira, da Polícia Militar, falou sobre a necessidade de uma maior segurança para o produtor rural. Sem dúvida, é uma operação muito importante para a gente, porque a Polícia Militar não trabalha apenas para a segurança das pessoas, mas também com o apoio dessas pessoas. E nós temos sim uma carência no meio rural, de dar essa atenção, de acompanhar os produtores rurais, as pessoas que moram no campo, que também podem sofrer influência do crime. Nós estamos em um período agora de panha de café, em um período também que nós vamos chegar de muitas pessoas que vêm passear aqui na nossa região. Então, a Polícia Militar está sempre atenta às pessoas que vêm de fora, de outros estados. Contamos com o apoio da população do campo se virem alguém estranho, ou em atitude suspeita, saber que está ali para cometer um crime, avisar para a Polícia Militar. Nós estamos fazendo também um monitoramento das pessoas que são de fora e que têm passagem por crimes, às vezes de homicídio, de roubo, acompanhamento dessas pessoas, justamente para dar segurança para quem está dentro da cidade e também para quem está no campo. Com a ideia de prevenção, de contato com a comunidade, orientações de segurança, mas a população tem que saber que se acontecer algum crime, se alguém vier para a nossa região com a intenção de importunar as pessoas, colocar a vida das pessoas em risco, a Polícia Militar está aqui para trabalhar de forma séria, pontual e sem dar oportunidade para essas pessoas colocarem em risco a vida das nossas pessoas aqui. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí, Teodomiro Ferreira da Silva, o TIAR, falou sobre a parceria com a Polícia Militar para cada vez mais garantir a segurança do homem do campo. Desde o dia 2 de junho, já estamos com esse projeto aqui, trazendo mais segurança para o Produtor Rural, que a nossa Polícia Militar de Piuí, por exemplo, é muito competitiva, graças a Deus nós não temos nada de anormalidade, é só o normal, mas quanto mais segurança tiver, melhor para os produtores rurais e para o povo de Piuí tem tudo, é onde eu agradeço os comandantes que estão aí junto com a gente aí, por mais esse evento aqui em Piuí, vai fazer em todas as fazendas também, vai andar aí, dizer a todos os produtores rurais que nós estamos aqui juntos defendendo a causa dos produtores rurais e vai dar uma rota hoje em todas as fazendas de Piuí. Isso é muito bom para o produtor rural e para todos nós que é uma segurança a mais como você disse, né Tiago? É isso aí, para Piuí isso é muito importante, eu de coração quero agradecer a toda a Polícia Militar que está sempre chegando junto comigo aqui, eu não tenho como agradecer a eles, muito obrigado a todos. E por último, conversamos com o capitão Kleiser, que é um dos pilotos do helicóptero e explicou sobre a dinâmica da aeronave nas operações. Primeiramente, a gente tem que ver se vai ser uma operação preventiva ou repressiva, né? A gente sempre tenta atuar no foco preventivo. Geralmente, na operação preventiva, a gente visualiza os locais que têm maior incidência de criminalidade, principalmente na zona rural, como é o caso dessa operação aqui hoje, e a gente faz essa exposição estática da aeronave, né? Afim de trazer uma dissuação, né? E ao mesmo tempo, fazer com que o produtor rural, com que as pessoas conheçam de perto esse recurso que está à disposição. Considerando que esse recurso, ele potencializa muito as ações das viaturas em solo, né? A gente tem total comunicação com as viaturas, com os militares em solo, e isso faz com que a gente possa trazer mais segurança ao homem do campo. Essa aeronave, ela pode trazer até seis pessoas, mas hoje vieram cinco, Dois pilotos, dois tripulantes e um mecânico. Geralmente, quando é uma operação um pouco mais afastada da nossa base, a gente leva o mecânico. Quando é uma operação local, a gente vai com os dois pilotos e dois tripulantes. A nossa sede hoje é na cidade de Poço de Cauras, pertencemos à sexta base regional de aviação do estado, sexta BRAVE, e atendemos aí 171 municípios, todo o sul de Minas Gerais. Levando em conta que nós pertencemos ao comando de aviação do estado, que fica em Belo Horizonte, e as demais micro-regiões do estado, cada uma também tem uma aeronave, como Berlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares e a própria sede em Belo Horizonte.